Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje temos um vídeo muito bacana, da escala 1x43, que é o Landau, é um carro antigão aí. Olha, confesso que eu era pequeno e eu cheguei a ver ainda, peguei essa fase assim, já que estava terminal, vamos dizer assim, do Landau, né? Era na década, começo de 90, por aí. Meu, que carro grande, né? Uma banheirona, como o pessoal costumou falar, né? Muito grande esses carros. Seria uma picape grandona agora, uma Ram mais ou menos? Ah, eu não sei se tigre é assim, acho que seria uma D20 grande, alguma coisa assim. Um carro era grande, né? Mais ou menos assim, bem grande. Galera, este sábado vamos ter o sorteio daqui a uma hora, esse vídeo está sendo lançado às 19h e às 20h vai ter o sorteio lá no Instagram, né? Da miniatura gratuitamente, tá? Da Saveiro, né? Que o pessoal chama de Pointer, né? Tá escrito Pointer, mas aqui no Brasil... Nós estamos no Brasil, então a gente chama de Saveiro, ó. Saveiro bola, parecida com essa aqui, ó. Quer dizer, parecida não, é igual essa daqui, né? Só que essa é a minha, ó. Vai ser sorteado daqui a pouco lá no Instagram. Então corre lá. Pelo amor de Deus, né? A live é no Instagram. Senão a galera fica esperando aí no YouTube, no YouTube não vai ter nada. É lá no Instagram a live, tá? Se você não tem, faz rapidinho e visita a nossa página. O link está sempre aí abaixo na descrição. Para você estar participando aí, se quiser mostrar suas miniaturas também, é muito bacana. Quem curte essas lives assim que o nosso canal faz, o pessoal gosta bastante, tá? E tem que estar presente, viu? Se não tiver presente, ganhou, não está lá, vai dar oportunidade para outro. Então fique atento aí, não perca. Galera, é isso aí. Vamos para esse vídeo. Está muito bacana. Desde já, muito obrigado a todos pelos likes, comentários e compartilhamentos. Muito obrigado mesmo, galera. Obrigado, pessoal aí. A galera que está fazendo um tour no canal, está vendo a evolução do canal, os vídeos, né? Como que está aí a... Enfim, o desenvolvimento do canal. É legal pra caramba. Eu quero ver também encontros de carros. Estou com saudade, galera. Tenho que analisar bem, direitinho, pesquisar e ver onde está tendo aqui em São Paulo para me dar uma passada. Para... Enfim, vendo as novidades aí, os carros antigos, né? Que a gente gosta bastante. Afinal, este canal mostra miniaturas e carros. É isso aí, galera. Fiquei com o vídeo. E não esqueça, hein? Daqui uma horinha, às 20 horas, lá no Instagram, live mais sorteio. Vai ser top, galera. Fiquei com o vídeo. Fui! Fui! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, meus queridos, olha só que bela miniatura da escala 1x43 que nós trouxemos. É o famoso e épico, se é que nós possamos falar assim, Landau, Ford Landau. É um Ford LTD Landau de 1971, olha que legal a caixinha dele aqui, galera, olha que bacana, olha lá. Olha lá, galera, olha um V8, é isso? 8 cilindros em V, ó, motor V8, galera, chique, hein? 190 cavalos, olha só, mas é um carro tão pesado que, né? Se for colocar aí na prática, rodando, deve ser no máximo uns 130 cavalos, né? Ou uns 110 cavalos, porque era um carro muito pesado, né, galera? Então ele tinha que ter muita cavalaria pra andar aí, como se fosse um carro de 100 cavalos no máximo. Era muito pesado, né? Pensou? Landauzão desse de drift? É, ia ser legal, hein, ó. É manual de três marchas, olha como tinha pouquinha marcha, né? Tração traseira, ó. Excelente pra drift. Fazia cinco na gasolina, né? Ó, bichinho bebê, hein? Minha velocidade máxima, se aqui está correto, seria de 165 km por hora. É isso aí, galera, bora lá, veste bela miniatura em detalhes com vocês! Muito bonito, né, galera? Esse símbolo aqui do Landau é clássico, né? Muito bacana, e ele não carrega o símbolo da Ford, né? É igual o Mustang, o Maverick, eu não lembro se carrega o símbolo da Ford ou não. Mas esses carros, assim, estranho, né? Não carregar o símbolo da Ford. Deveria carregar, né? Mas é isso aí, galera, olha que bonito, né? Tudo metálico, cromo. Isso aqui eu acho que era uma lanterna, né? Uma luz, não sei, olha, um olho de gato. Não sei não o que é. Tem aqui de combustível. Olha o rodão, tudo cromadinho. Bacana, né, pessoal? Isso aqui é plástico, tá, pessoal? Olha, não sei se dá para ouvir pelo barulho. Aí é plástico. Aqui é ferro. Aqui é plástico em cima. Olha essas linhas aqui, que legal. O retrovisor cromadão. Por dentro, era um estofado direto, né? Será que a gente consegue pegar aqui? Olha lá, olha que bacana. Então, cabia até umas três pessoas aí, né? A alavanca do câmbio ficava no volante. É um clássico, né? Esses carros aqui são uns clássicos. Carro de patrão. É, rapaziada, carro de patrão. Olha essa frente, que legal, né? Os dois farol dividindo ali, ó. Entradona de ar. Ah, ó. Aqui vamos dar um zoom. Aqui está escrito Ford, ó. Legal. Olha aqui. Detalhe, né? Dessa miniatura. Muito bacana esse detalhe aqui, escrito Ford. Gostei. Ah, tá, ó. Ford aqui também. Só atrás que não tem identificação. Não tem aquele símbolo, na verdade, da Ford, né? Ou eu não sei se o símbolo da Ford era esse daqui antigamente. Acho que não, né, galera? Não tem nada a ver. Isso aqui, né? É que eu não conheço muito desses carros, né? Confesso que não era da minha época. Eu peguei finalzinho deles aí, né? Mas nem tinha mais muito na rua. Eram poucas pessoas que tinham. E eu creio também por causa que deveria ser um carro caro, né? Não deveria ser barato na época ter um carro desse daqui, né? E tinha que ter dinheiro. O que gastava de combustível não estava escrito, né? O pessoal falava que tinha que ser dono de custo de gasolina. Apesar que o meu Vectra 2.4 no álcool fazia isso aí. 4,5, 5 no álcool. Igual esse daqui na gasolina, né? O Vectra 1 Elite 2.4. Carrinho gostoso, viu, galera? Carrinho de respeito. Os últimos, né? Da linha Opel, né? Se eu não me engano. Olha aqui. Que bacana a parte do assoalho. Até que é bem feitinha, né? Vamos ver aqui. Ford Landau. Escalão por 43, medir em China. É isso aí, galera. Uma bela miniatura para você ter na sua coleção, ó. Os pneus aqui, que legal, né? Bem feita, né? Muito bem feita essa miniatura, viu, galera? Olha aqui, ó. Eita. Época que não tinha muitos carros, né? Não tinha tanta poluição. É, rapaziada. Agora... Muito bacana essa miniatura, viu? É legal, né? Uma volta ao passado. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo, meus queridos. Ficou com Deus e uma excelente semana. Tchau, tchau! Fuuuui!